Música Saudações Leoninas a esse universo verde e branco Viva o Sporting Clube Portugal Meu nome é Hugo Cruz e este é a defender o Sporting Estamos numa nova era Mas eu vou já contar já já o que muda Vamos então às últimas notícias do Sporting Clube Portugal Vamos rapidamente fazer-me passar uma visão Sobre a partida da vitória do Sporting por 2-1 Sobre a formação fama-license Sporting Clube Portugal como a primeira parte mais sobre o controle da partida Onde o Sporting dispensou algumas ocasiões Podíamos ter chegado a um intervalo com uma vantagem maior Valeu o golo de Idemasa Morita, japonês Que atravessa, terminará assim a temporada Na minha opinião como o melhor custo-benefício da temporada Idemasa Morita está a ter uma temporada Toyota Fiável e uma solução de baixo custo Ou seja, assim Idemasa Morita continua O japonês, o internacional nipónico A fazer boas performances com a camisola do Sporting Sempre a partir das horas de finalização Sempre uma mais-valia dentro de campo E Idemasa Morita confirmou isso Ao minuto 18 numa boa jogada De Marcos Edwards pela direita Ali o ressalto e Morita Completou então para 1-0 A segunda parte veio e a formação do Famalicão Cresceu um pouquinho no jogo Crescimento esse que o Sporting exprimiu até o golo de Jigaio Até o minuto 60 Até o golo de Ricardo Jigaio Que já lá vamos O Sporting conseguiu-se impor com a formação do Famalicão O Sporting foi melhor que o Famalicão Durante o grande parte do período de tempo Mas a verdade é que aparece o golo de Ricardo Jigaio O Sporting Jigaio que se estreia a marcar pela equipa A do Sporting Lembrar que o Ricardo Jigaio já teve até uma fase De artilheiro máximo da equipa B do Sporting Clube Portugal Isto ainda antes da passagem por Braga O Sporting marca Chegámos ali à última meia hora Tudo muito tranquilo em Alvalade Até o minuto 70 Cerca do minuto 70 Uma infelicidade de Seba Coates Resulta no golo da formação do Famalicão E aí o Sporting começa a perder um pouco do controle do jogo Permite muitas transições E terminamos o jogo em inflição Muito daquela pegada psicológica que nós sempre falámos aqui De que o Sporting parece um eletrocardiograma E achou que o Famalicão foi um eletrocardiograma dentro do mesmo jogo Um Sporting controlador Não estava na primeira parte Um Sporting pujante e fortíssimo Não foi uma primeira parte espetacular de um Sporting longe disso Mas também não foi uma má primeira parte O Sporting bem a controlar o jogo em vantagem Na segunda parte aparece um Sporting ali em 15, 20 minutos Com essa pegada mais dominante da partida Um Sporting mais agressivo, mais objetivo A conseguir chegar a várias zonas de finalização Destacar ainda Pote Um pouco desinspirado, um pouquinho abaixo Pedro Gonçalves nesta partida Ele que ainda tem um objetivo individual importante Tentar ser o melhor marcador Do campeonato relacional listado A dois golos disso Por isso de igualar a tabela Que é dominada neste momento Por dois jogadores da formação encarnada Pote ainda tem esse objetivo individual para cumprir Mas muito desinspirado no jogo do Famalicão Então, o Sporting tem esses 20 minutos dominadores Perante a formação do Famalicão Sofre o golo e aparece o pior Sporting da época Um Sporting aflito Um Sporting, às vezes, no desespero E um Sporting a cometer alguns erros de saída de bola O Diomando Osmando Diomando foi dos jogadores menos Menos bem na partida Ruben Amorim até optou Para tirar o jogador ao minuto 56 Para a entrada de Mateus Reis Ele esteve Parecia-me um pouquinho Ansioso e nervoso E o jogo não estava a correr bem Por isso, o jovem central do Sporting Contratado ao Mafra Nesta janela de transferências do mercado E janeiro acabou por sair ao minuto 56 Quem saiu também ao minuto 56 Foi Pedro Gonçalves Como nós dissemos O jogo muito desinspirado A entrada de Schermitti Até deu algumas coisas ao Sporting Diga-me uma coisa Schermitti entrou bem contra o Famalicão Falta-lhe Killer Instinct, basicamente Mas Eussef Schermitti entrou bem Contra a formação do Famalicão Vamos então ouvir as palavras rapidamente De Ruben Amorim na sala de conferência de imprensa Para continuarmos aqui A nossa discussão Sporting no João Lucas Quero saber se conheço o jogador E se gosta dele Conheço o João Lucas Não vou comentar o interesse E nós Temos o Dani a vir Portanto ainda não fizemos Essa planeamento O Dário tem que ganhar mais espaço O Garte Acho que li num jornal Que já estava vendido E portanto vamos ver Vamos ver o que diz o futuro Relativamente ao boletim clínico O Dani Obviamente não vai jogar esta época Não vamos arriscar Mas penso que vamos ter algum tempinho com ele Para ele começar a integrar com o grupo Isso é uma grande notícia Eu tantas vezes deixei-o de fora Quando ele jogava bem e treinava bem Deus castigou-me um bocadinho E tirou-me o Dani durante um ano Que fazia uma falta muito grande O Paulinho poderá jogar ainda esta época Melhorou muito E depois ele tem muita resistência A dor poderá jogar O Sanjust não deve jogar esta época ainda Porque nós não vamos arriscar O Jovano parece-me o mais impossível De jogar esta época Portanto eu diria que o O Ger e o Jovano não jogam O Dani também não joga Obviamente não vamos lhe jogar O Paulinho é capaz de aparecer por aí Mais duas questões para fechar a bola Olá Ruben Ora então Já vamos ao resto da conferência De Ruben Amorim Vamos pegar então nestes lesionados Do Sporting Paulinho A empresa desportiva até tem repercutido Isso nos últimos dias Que Paulinho poderá apontar ao derby Em Alvalade Ruben Amorim confirma isso Que Paulinho ainda deverá voltar Antes do final da temporada Jeremiah Sanjust Jovano Cabral e Daniel Bragança Estão arriscados Daniel Bragança Que deverá então estar na pré-época do Sporting E o Sporting até deverá ampliar O seu contrato por mais uma temporada Esta é a leitura do universo Leonino Vamos então ao aumento de jogo O aumento de jogo desta partida foi Inevitavelmente Ricardo Jogairo Não foi uma atuação brilhante Lange disse Sabemos muito bem porque é que Riz Gairo ganhou o aumento de jogo Passou muitos momentos negativos No Sporting Clube Portugal e nesta temporada E sim muito se deve à sua limitação técnica Como sempre batemos aqui Ricardo Jogairo Nada contra Ricardo Jogairo Contra a pessoa do Ricardo Jogairo Agora o jogador parece-me limitado Para as opções do Sporting Clube Portugal Está a atravessar um momento razoável É um jogador que tem muitas limitações Pode ser uma solução de recurso do Sporting Pode O problema para mim passa pela titularidade De Ricardo Jogairo Mas esperemos que Ricardo Jogairo Nos continue a surpreender Com exibições regulares Porque tem atravessado uma fase de regularidade E de constância exibicional E é isso que nós queremos No Sporting Clube Portugal Ora bem, Ricardo E és um de nós Vamos estar sempre cá para te apoiar Torcendo por ti Para que faças o melhor Vamos então Continuando aqui nesta pegada Vamos falar então De outras coisas De uma nova era Que chega ao defender o Sporting E muito me perguntam O que é que mudará? Ora então Vamos rapidamente Fazer aqui um comunicado Um comunicado muito rápido Nos últimos dias não houve vídeo Para uma situação profissional minha De horários malucos E por isso foi muito difícil Continuar com Manter isso Então preferi Começar clean Começar limpo Ou seja Começar com os vídeos de manhã Ou seja Os vídeos do canal O que vai mudar É que vai haver mais conteúdo de Sporting Aqui mesmo no Youtube Por isso já agora Quem ainda não deixou o like Se esqueceu Deixa o like Que ajuda a entregar o conteúdo E subscreve o canal Estamos rumo a 6 mil Queremos determinar A meta é simples Queremos determinar A temporada desportiva Com 6 mil subscritores no canal Para isso Faltam 100 100 Para conseguimos Junta-te a nós Porque no final da temporada Caso batamos essa meta Vamos sortear uma camisola oficial Do Sporting com Portugal Como nós já dissemos por aqui Ora então O que é que muda? Não muda muita coisa O que vai mudar É que Na próxima temporada 23-24 Vamos andar Numa profissionalização Constante no canal Vamos ter vídeos editados Diariamente Vamos ter mais gente Que está a chegar ao canal Como vocês sabem Vamos ter uma programação Diferente Uma programação Que cobrará ainda mais O dia-a-dia do Sporting Vamos focar também Um pouquinho mais Nas modalidades do Sporting Clube de Portugal Focar também um pouquinho Na formação E noutros assuntos Do Sporting Clube de Portugal Vamos tentar Concentrar aqui Mais mentes pensantes Para debater diariamente O Sporting Clube de Portugal Vídeos Começaram a ser lançados Às nove Da manhã Ou seja Conteúdo vai começar A ter hora Para começar Basicamente Nós vamos Todos os dias Nove horas Sai um vídeo De Sporting Clube de Portugal Todos os dias Sete dias por semana Um vídeo Sobre Sporting Clube de Portugal Todos os dias Às nove da manhã E Às nove Nove e meia Ou às nove Ou às nove e meia Sairá da noite Sairá Uma live stream Em direto Para debatermos Os assuntos Do dia Da semana Ou do universo Sportingista Ou seja Todos os dias Vai ver um vídeo E grande parte Desses dias Vai haver Uma transmissão Em direto Nesta fase Reto final Do campeonato Talvez não haja Todos os dias Porque o Sporting Infelizmente não luta Por grandes objetivos Mas estaremos cá Pelo menos Quatro Cinco Vezes por semana A fazer uma live A fazer uma live Na próxima temporada E durante o mercado De transferências Teremos que ir Dia a dia A falar De Sporting Clube de Portugal Acompanhar o mercado Acompanhar o Sporting Na pré-temporada Vamos voltar Em 23-24 Com a Super Jornada Leonina Porque já estamos A profissionalizar Para isso Vai ser uma coisa Bem feita E queremos fazer Bem e melhor Tão grande quanto Os maiores da Europa Pré-jogo Relato A reportagem E pós-jogo Tudo na mesma live stream Sempre que o Sporting Entrar em campo É isso que muda É o Defender o Sporting A tentar Essa pegada De mais Sporting Nas redes Vem aí Também O podcast Do Defender o Sporting Com histórias desconhecidas Sobre o Sporting Clube de Portugal E amanhã Vamos anunciar O primeiro convidado Ou a primeira convidada Que estará connosco No dia 15 de maio Ora então Rapidamente Live de hoje Às 21h Eu e o André Cavaleiro Vamos falar Tudo aquilo que foi Sporting Famalicão Daquilo que vem da semana Do Sporting Clube de Portugal E deste fim de semana Complicado No Universo Leonino O link da live Já está aí para vocês Na descrição Quem quiser Já pode clicar no link Deixar o like Deixar o vosso comentário Ou então Definir o lembrete Pessoal Tem uma opção No YouTube Já agora Para quem diz Que às vezes Não recebe a notificação Vocês conseguem corrigir por isso Entrem no link Que está aí abaixo Na descrição Ou nos comentários Cliquem nele E tem uma opção Ao entrarem no ecrã Mesmo no ecrãzinho Da imagem Da capa da transmissão Diz lá Definir lembrete E assim que entrarmos Ao vivo O YouTube Manda-vos uma notificação E vocês conseguem ser avisados Que a live stream Começou E chegarem connosco Convido toda a gente A estar presente connosco Para debater O Sporting Clube Portugal Fim de semana complicado Duas taças de Portugal Para se jogar De basquetebol e de hóquei Se no basquetebol O Sporting foi Inferior claramente E permitiu por 9680 Com a formação encarnada Que foi superior a nós Nada a apontar Foram superiores No hóquei em patins O fim de semana Não foi assim O Sporting foi eliminado Com a formação do Tomar A formação do Tomar Na final O Sporting batido Nas grandes finalidades Depois de um impacto A 5 Sim, o Sporting Também foi incompetente Mas No final Deste vídeo Eu não vou Tocar muito neste ponto Mas foi lamentável A arbitragem Contra o Sporting Clube Portugal E lamento também A falta De resposta Por parte do Sporting Acho que o Sporting Tinha que agir O Sporting não pode permitir Que isto continue Até os jogadores do Sporting Partilharam stories E não sei o que Claramente desapontados Não só com eles mesmos Mas realmente A arbitragem foi Tanto na meia-final Quando na final Foram lamentáveis E foram incompetentes E que prejudicam Não só o Sporting Clube Portugal Como o Hockey e Patins Em Portugal Foi lamentável O que aconteceu Em Tomar E esperemos Que não se repita Esta falta de respeito Pelo Sporting Clube Portugal E pela modalidade Por uma arbitragem incompetente Por uma arbitragem incompetente Sim, o Sporting Teve um jogo Desinspirado Acabou por ser derrotado Mas a incompetência arbitral Nunca o podemos permitir Fica então Antes de Para não me alongar Muito mais sobre esse assunto Ficam então só As imagens Do Do ridículo Que aconteceu em Tomar É Tato Ferruccio Cartão vermelho Para o 77 Também na sua Bola TV Nós vamos continuar Não vai ser revortida E adianta estar ali Aliás A nova decisão Oi Atenção Atenção Que Tato Ferruccio Que eu não sei O que é que ele está A fazer em campo Não estava a olhar Para aquela zona da pista Mas eu nem sei O que é que O Tato Ferruccio O expulso Estava a fazer Dentro da pista Se quer Já há vários minutos Com 45 Segundos Por se jogar O Tomar Que agora Vai ter que retirar Creio Atenção Retirar o cartão Agora o cartão Vermelho É retirado E depois Fica outro lance Ora então Ficou as imagens Da lamentável Atuação Da equipa De arbitragem Que quis Ser protagonista Ora então A equipa B Do Sporting Clube Foi ao Oliveira Do Hospital Voter a formação Local Por 3 bolas a 1 Com a vitória Do Vitória de Setúbal Do Vitória Futebol Clube Também Perante a formação Do Real O Sporting Está obrigado A vencer A formação Do Real Em casa Para se manter Porquê? Porque provavelmente A formação Vitoriana Sempre contando Com o nosso Não com o dos outros A formação Vitoriana Tem vantagem Com o fronte direto Ou seja Se o Sporting Por exemplo Perdesse E a formação Vitoriana Empatasse E igualasse Sporting Em vantagem Em igualado Pontual O saldo De golos Pertence A formação Vitoriana Por isso Amorim também Tocou na conferência De imprensa Para não alongarmos O vídeo E convidar toda a gente A falar Sobre Sporting Clube Portugal Às 21 horas Que vamos completar Este raciocínio E também sobre a Liga Dos Campeões Que sexta-feira Começa Entre Sporting Clube Portugal E Anderlec No futsal O Flamengo Com alguns pontos Nesta conferência De imprensa Falou sobre Pedro Porro Dizendo que Houve as críticas Houve as críticas A Pedro Porro E que faz lembrar De Ricardo Osgaio Confirmou os lesionados Como passámos aqui Falou que também Teve para tirar Pota ao intervalo E disse que Os erros do Sporting Não são só A falta de golo Ou o Sporting Pecou Em mais outros pontos E logo à noite Iremos debater Pontos É que o Sporting Vem a pecar Nesta temporada Ora então Deixa o like Se inscreve o canal Estamos aqui a falar De Sporting Clube Portugal Até logo Porque agora Vem duas vezes ao dia Em vídeo E em live Todos os dias A trazer com notícias Sporting Amanhã Temos informações Aqui no Defender o Sporting Por isso Vídeo Às nove horas Hoje está a sair Um bocadinho mais tarde Mas os vídeos vão sair Religiosamente Às nove da manhã Por isso Viva o Sporting Clube Portugal Saudações E até logo Tchau 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 Tchau